Ode de meota, pode vir qualquer VT na bota que nóis desenrola o barra de glota Na reta chega perto na curva, nóis cê tá tuxando eles com a porta Nóis desenrola o cabo da vela, chamando uma hora de glota Salve salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui mano O video hoje trai esse GTAzão, montou o vlog aqui do Carlos Temer, saiu rapaziada O crédito do criador vai tá na descrição do video E é isso ai rapaziada, já deixa o likezão aqui no video certo E já se inscreve no canal caso você for novo aqui E já ativa o sino de notificações também pra não tá perdendo nenhum video rapaziada Mano quem quiser baixar esse GTAz só lá no comentário fixado beleza Vai ser o primeiro comentário fixado que vai tá o download certo E pra quem não sabe instalar o primeiro link da descrição do video rapaziada E é isso ai ó, tô mostrando aqui pra vocês os carros que tão modificados nesse GTAz certo rapaziada São apenas esses dois ai ó, a Porsche e esse carrinho aqui rapaziada Que eu não sei que nome é esse tá ligado, se você souber deixa ai nos comentários Pra tá ajudando lá naquele jeitão tá ligado E é isso ai ó, vamos tá mostrando aqui as skins agora pra vocês certo É só você arrastar o dedo no meio da tela pra baixo, up, sobe, dá o desce E pra ser nacional é só ficar no meio da tela rapaziada Então é isso ai ó, as skins que tão modificadas rapaziada São apenas duas tá ligado, são a Detroit e a Mestre aí ó As skins é nota chave tá ligado, muito pesada filho, vai vendo ó Essa daqui tá muito brava rapaziada E é isso ai ó, vamos tá mostrando aqui agora as motos pra vocês que tão modificadas nesse GTAz certo rapaziada As motos que tão modificadas aí rapaziada, são a XJ6 tá ligado É... Uma RR, tá ligado, uma BMW RR Não sei rapaziada, mas eu vou tá mostrando aí pra vocês certo Pra tá colocando em primeira pessoa é só você girar na loja e trocar de arma desse jeito ai Tá ligado, a dagueira já começou o fim E é isso ai rapaziada, as motos que tão modificadas aí é uma XJ6, uma CBR, uma BMW S1000RR Uma Titan, uma Tiger E eu acho que é só rapaziada Mas as motos tão tudo naquele jeitão certo As motos tão também, tá contendo um ronco aí rapaziada Só uma moto que ficou... Um ronco errado tá ligado, que foi a RR mano Que... Mas tá de quebrada tá ligado, dá pra enganar o ronco mano Aí ó, que é essa aqui ó rapaziada Só o ronco dela que não ficou direitinho aí, tá ligado Eu acho que é um ronco da XJ ou é da Ronit mano Tá ligado, mas... Tá de quebrada rapaziada, o ronco aí tá da hora, tá ligado Dá pra curtir também Todas as motos tão com o ronco modificado, certo Tudo certinho naquele jeitão rapaziada Então não precisa nem se preocupar com isso não, tá ligado Mano, tá tendo também tráfego na rua aí ó Tráfego não mano, tráfego Tráfego Porque tráfego é... Traficante é tráfego De carro, tá ligado Vocês entenderam aí mano Então é isso ai Pivete Vamos tá dando aquele pinhãozão aqui ó De leve, tá ligado Cara em nada, a zona aqui é muito brava rapaziada Vai ver, não é Chama Então é isso ai rapaziada Tô postando esse videozinho aqui hoje mano Acho que é texto, tá ligado Assim, espero que... Tem uma hora que seja texto, tá ligado E tipo... Quinta-feira mano Ou sábado Provavelmente mais sábado Vou tá lançando mais um GTA meu rapaziada E é isso ai, tá ligado Infelizmente mano Um video passado lá mano Do meu GTA O YouTube bugou É a desgraça lá Botou restrição de idade no bagulho Mas tá de quebrada rapaziada Vamos meter macho aí Não vou desanimar não, tá ligado Começar uns videos aí Do jeito que eu tô mesmo Vou continuar postando Naquele jeitão E é isso ai minha rapaziada Só... Só bora filho Aí ó CBR carenada aqui ó Muito brava Fih Essa aqui é das antigas hein Quem tá ligado, tá ligado Fih Olha E esse GTA aqui também rapaziada Esse GTA aqui é do Carlos Termi Bem, bem, bem antes mesmo mano Foi quando eu acho que ele criou o canal de novo Tá ligado Que ele tinha um canal e ele tinha perdido Aí ele criou outro canal Tá ligado Que no caso é esse que ele tá agora E ele começou um monte de coisa do GTA de novo Tá ligado Esse daqui eu encontrei em outro canal Nem foi no canal dele mano Foi no canal de um carinha aí Tá ligado Das antigas também Acho que já tem um ano já Que esse GTA foi postado Mas tá da hora rapaziada Decidi trazer ele aí Porque Cê é Luca Achei mó da hora Tá ligado E é isso aí ó A outra motinha aqui rapaziada É essa titanzeira aqui ó Vai vendo Tá com o baúzinho aqui ó Atrás ó Plaquinha lá em cima Naquele jeitão E é isso aí rapaziada Já vamos colocar aqui também ó Ascense do grau Tá ligado Pivete Olha Não tá deixando aqui em Nave Tá ligado Tá dando aqueles grauzão Naquele jeitão Fih Vamos que vamos Ó Chama Só no grauzão aqui de quebradinha rapaziada Vai vendo Teve um inscrito que perguntou aí pra mim Como é que se colocava Tá ligado Aí eu já mostrei também no vídeo Fih Só clicar no mapa E lá nas configurações E em controle Tá ligado Na terceira opção E deixar em reio Aí ó Toma Pesão no banco ó A motinha que tá tremendo Fih Tá louco Olha esse quebrão aqui ó Chama 1, 2, 3 e Eita Fih Toma É os moleque Pivete Ninguém segura Tá doido Só bora rapaziada A motinha aqui tá braba também ó Vai vendo ó Já se inscreve também no canal Tá ligado Tamo pertinho aí já de Acho que é 6.600 inscritos É 6.500 mano Acho que é 6.500 Tá ligado rapaziada Então Já se inscreve no canal aí Quem puder compartilhar o vídeo aí mano Tamo junto Tá ligado Compartilha pros seus amigos aí também Que curtem um joguinho de moto Tá ligado Tá ligado Aquelas coisas Fih Já vamos parar aqui também rapaziada Ó Ó Cê é louco Paramos com estilo aí Vem pegar a última moto aqui rapaziada Que é a Taygzona Tá ligado 800 aí ó A bichona aqui também tá com o roco modificado Só o cano Fih E tá doido Fih Já vamos vir aqui ó Imbicar aqui pra esse ladinho aqui Ó a motinha aí rapaziada Ô Amor Tô o carro mano Vai mais de frente Aí ó Toma Toma O foda desse GTA São essas vegetação Tá ligado Que exagerou demais Ó o tanto rapaziada Ó Tá pego rapaziada Mas é isso aí mano GTA tá de quebrada Tá ligado Desde o começo aí O vídeo tá sem corte Tá ligado Desde o começo aí Tô jogando O jogo ainda não crachou Tá naquele jeitão Tá ligado Pra você que tem um celular fraco aí ó Cê é louco Vai tá rodando liso demais Rapaziada Entendeu Só de repente aí Tô medo do seu celular mano Se o celular for muito 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 fraco mesmo Né velho Aí já não sei Tá ligado Porque tipo O GTA tá pesando 150 MB Ó o nome Tá pego Caralho Porra aí é foda Um barulheiro É da pego Aí ó Vou finalizar o vídeo Por aqui Tá ligado Já deixa o likezão aí Já se inscreve no canal E tamo junto Rapaziada Baixa o GTA Pro GTA tá de qualidade Tamo junto